Ele faz muita gente rir, é publicitário e ator com 31 anos, faz sucesso atualmente no programa humorístico Porta dos Fundos. Quem ainda não viu? E olha só, é filho de Tarso de Castro, o passofundense, que foi um dos fundadores do Pasquim. João Vicente de Castro, seja muito bem-vindo ao PFTV, é um prazer te receber aqui. É um prazer estar aqui também na cidade Passo Fundo, que eu gosto tanto, que é a cidade da minha família. O PF é um nome que eu ouço desde pequeno, então é um prazer estar aqui. Está em casa. Obrigado. Bom, você veio a convite da Feira das Profissões, um evento que começou ontem. Eu quero saber como é que você está se sentindo nessa cidade, com tanta história, memória do teu pai, teu tio, avô, também proprietário de um jornal na cidade. A Feira das Profissões é um barato, assim, eu não sabia o que eu ia encontrar, eu vim a convite da organização. Para falar um pouco para os jovens e tal, que estão lá, estão nessa fase tão delicada que é decidir o que ser quando crescer, né? Que todos nós já passamos. E quando cheguei lá, uma feira organizadice incrível, 5 mil alunos, 50 cidades, uma profissa mesmo, uma galera querendo aprender, interessada. Foi muito bom. Isso tudo junto com Ser em Passo Fundo, que é a cidade da minha voada que eu tanto amo, dos meus tios, das minhas tias, do meu avô, do meu pai. Onde eu passei muitas férias já, eu adorava vir aqui e ainda adoro. Agora venho menos, infelizmente, mas eu gosto muito, assim, eu até costumo fazer o que eu digo, tirar onda de gaúcho. Eu falo que eu sou gaúcho, mas não sou, infelizmente, sou carioca. Com toda a marra que o gaúcho tem também em alguns momentos, né? Sempre, sempre. E quando eu venho aqui, eu começo a ter um certo sotaque. Para você, gaúcho, que está me assistindo, você fala, você não tem sotaque. Mas eu tenho, sim. Quando eu volto, eu volto com sotaque. Olha só, queria que você contasse um pouquinho da lembrança do teu pai, esse ícone para todos nós, jornalistas, Tarso de Castro. Ah, as lembranças que eu tenho, enfim, eu convivi com ele até os oito anos, né? Que ele morreu em 91, eu tinha oito anos. Enfim, com toda a tristeza que tem um parente muito próximo que se vai, tem toda a parte boa de ter tido a oportunidade de conviver com uma pessoa tão incrível. E, enfim, eu convivo com ele até hoje, porque eu tenho ouvido a minha avó e minha tia Gil, que estávamos falando ontem sobre ele. Então, eu acho que é uma espécie de convivência. E a gente encontra muitos amigos dele que se emocionam ao me encontrar por causa dele e tudo. É uma experiência incrível. Eu digo, outro dia eu estava conversando sobre isso, e eu tenho um pai que eu tenho muito orgulho. Tem muita gente que tem pai vivo até hoje que não dá orgulho. Eu sinto muita honra de ser filho do meu pai. Você contou uma história muito bonita para mim aqui, antes da gente começar, e eu queria que você falasse como é que foi esses últimos anos com ele, o contato que você tinha com ele, até por ele estar doente também, né? Meu pai era um sujeito muito pouco pai até virar pai. Ele nunca teve vontade de ter filho, nunca teve essa vontade. Ele gostava de... era muito mulherengo, muito boêmio e tal. Mas a história que me contam muito, e é dessa fase que eu não lembro, que é bebê, que me falam que ele... quando eu nasci ele ficou muito focado, assim, tipo... E ele não desgrudava de mim. Como ele estava doente e tal, ele me grudou e... Enfim, era um pai muito dedicado ao extremo. Esses oito anos foram intensos, então. Intensos, dormia na cama com ele toda noite. E tem uma história boa que quando ele saía, ele ligava do bar para a minha babá e mandava ela me cutucar para ver se eu estava vivo, porque ele tinha medo de eu morrer, de acontecer alguma coisa. Esse é um maluco. Vamos falar de você agora? Vamos ver o teu trabalho? Olha só, a gente vai mostrar agora um pouquinho, um trecho de um dos episódios do Porta dos Fundos, que tem aí milhares e milhares... Um bilhão, meu Deus. Um bilhão de acessos, né? Vamos assistir um trechinho. Ai, meu Deus! Ah! Moço, leva o que você quiser, leva o que você quiser. Só não me machuca, por favor. Não vai machucar ninguém. Sou bandido, não. Você estava saindo do seu armário. Quê? Estou saindo do seu armário. Sou gay, resolvi me assumir. Saí do seu armário. É do meu armário? Do seu armário. Do seu armário. Eu pedi também para não ser do seu armário, que é longe da minha casa. Não deu, me jogaram para a zona 11. Eu moro, trabalho na zona 2. Falei que era fora de mão para mim. Enfim, burocracia. É, como é que é o seu nome? Rony. Rony. Então, eu acabei de comprar esse armário, não cabem nem minhas roupas. Agora vai ficar saindo bichas dentro dele. Você entende? Eu não tenho porteiro, então eu vou ter que ficar descendo para levar as bichas lá embaixo, para abrir o portão. Você entende que isso é complicado? Eu moro com os meus pais. É difícil para mim. Eu moro, assina. Dá aqui um bichinho para mim, só para testar que eu saí mesmo desse armário. Não, tá bom. Tem que assinar onde? Olha só, a gente se mata de rir com tudo isso. Como é que você explica todo esse sucesso pela internet, João Vicente? Eu explico esse sucesso pela internet, que é uma zona completamente democrática, onde todo mundo tem acesso, quer dizer, todo mundo, sendo bastante incorreto em dizer que todo mundo, não todo mundo aí, nem infelizmente, mas muita gente tem. E foi uma coisa que a gente, que trabalhava em televisão antes do Porto dos Fundos, sentiu necessidade, porque na televisão a gente não tinha muito espaço e tal, e era um humor provocativo, e enfim, a televisão que tem uma responsabilidade social, sim, não dá para dizer que não tem, não dá para você botar qualquer coisa em qualquer horário na televisão, e eu digo isso, por mais que seja estranho eu dizer, eu concordo com a televisão ter esse cuidado. Não é toda hora que um cara sai do armário assim na televisão, como a gente viu aí agora há pouco, né? Exatamente, aí estou eu aí para provar que existe, mas na internet. É, mas a questão é isso, está a avó, o neto e o filho, então não dá para se mostrar qualquer coisa em qualquer horário, então a gente foi para a internet de maneira, e a gente ama estar lá, a gente quer estar lá, a gente não quer, não é um trampolim para a televisão, tanto é que a gente está fazendo, a gente tem um ibope legal na internet, entendeu? E a gente tem já um bilhão de views, então está dando certo assim, eu acho que, e o sucesso é porque a gente faz com muito carinho. A gente está acompanhando aí mais algumas cenas de episódios que também você aparece, as pessoas cobram que você seja um cara engraçado, que você seja essa coisa de humorista e comediante também? Acho que cobram inconscientemente, assim, eu acho que ontem eu cheguei para dar uma palestra na Feira das Profissões e quando eu entrei eu acho que as pessoas já esperam até assim. Ou estavam felizes também, certamente estavam, né? Pode ser, pode ser, mas de qualquer maneira, acho que cobram, mas a gente, como a gente costuma dizer, a gente é muito sério no humor, assim, a gente leva o humor muito a sério e não é um papo, não é, por mais chave que pareça, não é, é uma coisa que a gente leva muito a sério. Cara, muito legal você ter vindo aqui, obrigada por ter aceito o nosso convite, sucesso para você. Volta ano que vem para a Feira das Profissões. Que bom, passa por aqui de novo, obrigadão. Obrigado.